Fala, povo rico! Tranquilos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que todos os links das minhas mídias estão na descrição e o meu grupo do Telegram, comunidade exclusiva, estão todas aí para vocês. Tudo frisão, todo mundo aí utilizando da melhor forma possível esse conteúdo. Antes de mais nada, quero sempre trazer novidades, tá pessoal? E a novidade de hoje é da BitMart, rapaziada. Eles estão aqui com mais um airdrop e agora com o token do projeto Monsterra, que é um play and earn, um metaverso, onde está lá o token que é o MSTR, que está dentro lá da plataforma. Eles estão aí com uma parceria de airdrop de 50 dólares. É bem fácil, é só seguir a BitMart PT, o link está na descrição para vocês, que é o link desse Twitter aqui, que é o X agora, né? Curtir, dar o RT, marcar 3 amigos, colocar teu UID. Então caso você não tenha ainda o cadastro da BitMart, está na descrição também o link para você fazer. E manda bala, rapaziada. O primeiro lugar vai receber 250 tokens, o segundo lugar 150 e o terceiro lugar 100 tokens, tá pessoal? Então bem simples, vai demorar o que aqui? Uns, sei lá, uns 30 segundos, né? Para você poder fazer isso. E fica à vontade, se quiser me marcar também nessa promoção, Professor na Web3, fica à vontade lá no Twitter. E é isso, rapaziada. Não desperdiza chance, sempre com airdrop, todo tipo de oportunidade, onde vocês podem ganhar gratuitamente coisas boas aqui, eu vou trazendo para vocês. Deixa eu acertar minha câmera aqui, que está meio torta aí, agora está bom. É isso, meus lindos. Então vamos falar de algo que eu acredito que seja bacana. É citar como que o DeFi, ele pode te ajudar. Esse vídeo vai ser bem curtinho, uma forma aí realmente bem rápida para você poder entender, né? De uma forma prática, como que você pode trabalhar com o DeFi no sentido de rendas passivas ou até mesmo com empréstimos descentralizados. Eu vou começar falando do staking, tá? Para quem não sabe o que significa staking, é quando você coloca os seus tokens, então vamos supor que você tenha Ethereum, tá? E que você não quer simplesmente deixar esses Ethereums parados em holding na sua carteira, porque essa é a possibilidade que, na minha opinião, ela é muito válida. É comprar, deixar na sua wallet, que seja uma wallet protegida, né? Principalmente é uma Cold Wallet. Se você está perdido, que é uma Cold Wallet, eu vou colocar aqui em cima no card uma explicação completa de Cold Wallet para vocês e também um tutorial completo da Lido Finance para você saber como realizar staking na prática. Você tem tudo aqui de graça, tá, pessoal? Lembrando que na comunidade do YouTube, que é R$7,99 por mês, você recebe dois vídeos exclusivos de DeFi, Web3, que aí, no caso, não está aqui para você, tá bom? Então assina lá que eu tenho certeza que você vai gostar, já tem vídeos exclusivos lá que você vai arrebentar comigo, tá? É um curso mesmo, pagando aí R$7,99 por mês, que é muito barato. A Lido, ela é uma plataforma que hoje, em termos de TVL, que é a liquidez total de ativos em staking, é a principal. Se a gente pegar lá o DeFiama, por exemplo, aqui, ó, o DeFiama já mostra claramente que dos 40 bilhões que nós temos hoje, quase 41 bilhões que nós temos hoje de TVL, que é o Total Value Reloaded, né, que é a quantidade total de liquidez dentro de projetos descentralizados do DeFi, a Lido, ela está em primeiro lugar com quase 15 bilhões, tá? E por que ela é tão forte dessa forma? Por causa do staking. Então quando eu tenho um ativo, como o Ethereum, por exemplo, eu posso estar colocando esse Ethereum, alocando esses meus Ethereums em um protocolo, e esse protocolo, ele vai me destinar taxas, porque eu estou aumentando a segurança dessa rede, eu estou providenciando mais tokens nessa rede, e por ser uma prova de consenso, né, que é chamada de Proof of Staking, quanto mais Staking eu tenho, quanto mais quantidade eu tenho daquele ativo, maiores serão as minhas taxas e mais eu vou ter lucro com isso, tá? Então é uma forma que você pode colocar, tanto com liquidez, como é o caso da Lido, então você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, então vamos supor que você tenha lá 5 Ethereums, tá? E aí você coloca os 5 Ethereums em Staking, e você vai receber 5 Staked Ether, tá? Que no caso seria o sintético do Ethereum, que é lastreado um por um, tá? Então, se o Ethereum está valendo 1.870, o Staked Ether mais ou menos 1.870. Então você pode vender a hora que você quiser o Staked Ether. Então, nesse caso, é um Staking com providencial, com liquidez. Você faz o Staking, você está ganhando a taxa, nesse caso é 4% de APR, tá, pessoal? Ou seja, juros simples, né? Então você vai estar ganhando 4% ao ano em relação ao total que você está colocando aqui como aposta, né, chamado de aposta, mas nesse caso você não está alocando os seus tokens, os seus Ethereums, aqui no caso, com liquidez travada. E sim, você pode vender a hora e o momento que você quiser esses tokens, né? Então isso é realmente bem interessante. Nesse momento nós temos aí de Polygon e Solana, antes tinha de Polkadot, tinha de Kuzawa, mas agora tem Polygon e Solana. Então funciona da mesma forma, como vocês podem perceber, de Staking tem realmente um grande absurdo e uma grande quantidade. Professor, tem outros lugares que eu posso fazer Staking? Claro que sim, existem outras plataformas para você realizar Staking, até mesmo exchanges centralizadas, mas o único cuidado que você tem que tomar é, com alguns cuidados, né? O protocolo, porque se você está alocando os seus tokens aqui, já não vai existir mais uma segurança propriamente dita, então caso ocorra um hacking dentro do sistema, como o da Curve, né, que eu expliquei para vocês tudo aqui, é só clicar no cardzinho DeFi, que tem tudo explicado, você pode estar perdendo os seus ativos. E o segundo ponto, pessoal, é que se esse Staking que você está colocando, ele está travado em data, né? Então às vezes você fala assim, ah, eu fiz um Staking de seis meses. E aí você não pode tirar esses seus tokens de lá, o protocolo não permite que você tire, né? Então isso é muito importante que você entenda. O Staking é uma forma de renda passiva, onde você vai gerar renda passiva com seus tokens em holding, né? Então a longo prazo. Então normalmente o Staking, ele é mais... é um valor menor, tá? De todas as formas de renda passiva que eu vou explicar, eu acredito que o Staking seja a menor forma que você ganha, mas também a forma mais tranquila, né? A forma mais de boa, assim. Você coloca lá e deixa, e deixa rendendo. E essas taxas, né? Esses rendimentos vão entrando automaticamente na sua carteira. E aí você faz o que quiser. Pode pegar esse rendimento, recomprar mais tokens, fazer pool de liquidez, reinvestir, né? Dentro da SUS do seu Staking, que aí seria um API, então é você que vai decidir o que fazer com essa forma de renda passiva. Se você tem dúvida em relação a APR e APY, fiquem tranquilos, eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês explicando o que é, na verdade, esses rendimentos. Mas de uma forma bem simples, o APR, ele é um rendimento simples, ele não tem reinvestimento, e o APY é um rendimento composto. Então toda vez que você está gerando um rendimento, ele já é reinvestido automaticamente. Então com isso ele vai gerando cada vez mais renda pra você, tá? Mas depois eu faço um vídeo específico somente disso. Então eu tô falando da Lido, porque é uma plataforma que realmente eu já uso há tempos, assim, gosto muito. E hoje é a plataforma com maior TVL do mercado DeFi, tá? Com quase 15 bilhões de dólares alocados, principalmente aqui em Ethereum, tá, pessoal? A outra forma de você ganhar dinheiro com DeFi são as piscinas de liquidez, né? Então quando você monta uma pool de liquidez, nesse caso eu tô mostrando aqui uma piscina que está dentro da Uniswap, tá? Aqui também no cardzinho. Eu ensino tudo como montar e também o que é o range, de como... realizações de perda impermanente, tudo explicadinho pra vocês, tá? Então se surge dúvida, fique à vontade pra clicar no cardzinho. E também na comunidade tem vídeos maravilhosos lá, exclusivos pra você poder aprofundar no mercado DeFi. Então uma pool de liquidez é justamente o seguinte. Nós estamos falando aqui de uma exchange descentralizada, tá? Então existem várias exchanges descentralizadas, como MakerDAO, Aave, Uniswap, Curve, Lido, né? Essas plataformas, pessoal, elas não são centralizadas. O que isso quer dizer? Que não tem ninguém ou nenhuma empresa que cuide dela, vamos dizer assim, tá? Que faça a liquidez. Cuide, obviamente, que tem pessoas que cuidam, né? Pra que ela esteja funcionando, mas que não injetem liquidez lá dentro. Então quando você tá, por exemplo, numa Binance ou numa exchange qualquer aí, né? Bitget, Maxi, é uma empresa. Então essa empresa está injetando liquidez pra você poder fazer compras e vendas de ativos. Já uma exchange descentralizada, quem injeta liquidez são os próprios usuários. Por isso que é um sistema chamado de P2P, peer-to-peer, tá? Então esse sistema aqui depende exclusivamente dos usuários. Então uma pool de liquidez é quando eu injeto liquidez de ativos aqui dentro. Então nesse caso eu injetei Ethereum e Tether, tá? Então esses dois ativos eu estou fortalecendo para que pessoas possam comprar e vender de acordo com a valorização ou a desvalorização dos ativos. E com isso eu ganho taxas, tá? Então se eu conseguir realizar processos que sejam viáveis pra mim, onde eu cuide da perda impermanente, faça um bom range, não faça perda permanente, colete taxas, eu consigo ter, tanto no mercado de subida quanto no mercado de descida, os lucros necessários pra mim. Seja lucro final mesmo, no sentido de dólar em si, ou lucros com mais ativos que eu quero, como por exemplo, nesse caso, Ethereum. Então mesmo que caia um mercado, que eu tenha sim a desvalorização do ativo, eu estou no final do processo aumentando a quantidade de Ethereum. Então essa é uma forma realmente muito interessante de você ter lucros tanto na subida quanto na descida, ganhando com taxas e ganhando com ativos. Muito legal! Eu adoro trabalhar com as pools de liquidez. Acho que elas são muito bacanas. Você pode estar fazendo isso em qualquer rede hoje, tá? Então você tem a rede Arbitrum, rede Ethereum, Optimism, Binance Smart Chain, Polygon, entre muitas outras redes. Aqui no Swap tem todas elas, mas você pode usar a BuySwap, você pode usar a Pancake, você pode fazer isso também lá dentro das Arbitrines centralizadas. Aí eu já não acho viável, tá? Que são aí as Loud Pools, as Farms, né? Então é uma forma bem interessante, se você estudar, se você optar por ter mais conhecimento, meu, você vai só ganhar com essa parada aqui, tá? Realmente vale muito a pena. Mas, ó, tem que ter dedicação, tá? O staking é mais tranquilo. Colocou, deixou e vambora. Aqui não, tá? Nesse caso, não é assim que funciona. E você vai trabalhar com dois ativos, mesmo que você faça uma pool de um ativo só, mas você precisa de um outro ativo pra quando valorizar ou desvalorizar, você ter o acompanhamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho vídeos falando disso, mais uma vez, tá no card pra vocês, tá? E também na comunidade. E por último, eu quero citar aqui a forma de Lending, que é a forma de empréstimo descentralizado. Essa é a forma, vamos dizer assim, mais interessante, também a menos falada e muito arriscada, tá? Então no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 1.700 matiques travadas aqui dentro da ave, que é uma plataforma líder em Lending hoje no mundo, tá? Então não tem nenhuma outra plataforma mais forte que a ave nesse sentido, tá? Então eu aloco aqui o meu ativo. E o porquê eu faria isso, tá? Eu não quero vender as minhas matiques. Eu não quero fazer uma pool de liquidez com ela, porque a pool de liquidez, normalmente, na desvalorização e na valorização da matique, eu estou alterando a quantidade delas. Então eu quero segurar pra holding. Mas eu não quero fazer staking somente, eu quero também fazer um empréstimo disso. Então eu pego essas matiques, coloco em staking dentro da ave, por exemplo, aqui que é um protocolo, ela tá me rendendo 1.84 APY, né? Então por ano, ela tá me rendendo quase 2%. E eu estou colateralizando, ou seja, eu estou colocando essas 1.700 matiques como um bem de valor pra eu poder pegar um empréstimo de 400 dólares, nesse caso aqui. E com isso, eu posso utilizar esses 400 dólares pra pagar uma dívida, ou pra fazer uma pool e gerar taxas, e com as taxas eu pago a minha dívida. Ou eu posso tá pegando e comprando ativos, então vamos supor que o Bitcoin caiu pra caramba, e você quer comprar mais Bitcoin, e aí é com você. E aí você vai fazendo repay, vai pagando essa dívida aos poucos, até com a própria pool que você desenvolveu, ou com o lucro, depois da subida do ativo que você comprou. Então é uma forma realmente bem interessante, bem legal, assim, porque você tá fazendo staking, e ainda você está fazendo um empréstimo pra poder usufruir desse ativo, que é no caso o dólar, tá? Que é o tether. Só que qual que é o grande problema, tá, pessoal? Você precisa cuidar do fator de risco. Por quê? Se a Matic cair demais de valor, tá, ela começar a cair muito, 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 o que que vai começar a acontecer? Olha o risco, tá? Se esse fator de risco bater um, pra baixo de um aqui na Aave, automaticamente todas as minhas Matic's serão liquidadas para a Aave, e eu vou ficar somente com o meu empréstimo. Então eu perderia 1.700 Matic's e ficaria com um empréstimo de 400 dólares. E é por isso que eu preciso sempre estar preparado pra ir pagando, fazendo repay corretos, e até mesmo fortalecer, no caso, caso tenha uma queda muito grande da Matic, eu colocar, por exemplo, o SDC, algum outro tipo de moeda, pra fortalecer mais o meu supply, e eu não perder. Mas que fique claro, tá, pessoal? Isso é um vídeo à parte, que depois eu vou construir tanto pra cá, quanto pra comunidade, que é um sistema de empréstimo da Aave, tá? Então, cara, são muitas formas de você ter benefícios com renda passiva nas finanças descentralizadas. Desde holding, que é o tradicional, como staking, que é o mais fácil e o mais tranquilo, de acordo com o protocolo que você escolher. As pools de liquidez, que já são arriscadas se você não souber fazer, porque aí sim você pode perder e ter as perdas impermanentes e permanentes. E também, aqui, as lending, né? Que, no caso, seriam os empréstimos descentralizados, colaterais, com ativos que você tem em holding. Que também é arriscado, caso você não tenha preparo. Então, tem muitas formas de você estar muito bem nas finanças descentralizadas. E eu, cara, adoraria, gostaria demais, assim, que você tirasse as suas dúvidas, colocasse aqui nos comentários, dá o teu feedback, porque esse tipo de conteúdo, a gente precisa ter o feedback de vocês, isso é muito importante. E também, rapaziada, entra na minha comunidade, cara. A minha comunidade tá bacana pra caramba. Mano, eu só tenho elogios pra todo mundo que tem entrado nela. Todo dia tem pessoas novas entrando, a gente passou de 400 membros. Tem muito conteúdo exclusivo, tá, pessoal? Além disso, a gente tem aqui os links de convidados, que você pode colocar o seu canal, o que você quiser. Tem materiais exclusivos, como livros, e-books, tem notícias, tem mentoria exclusiva aqui, né, gratuita pra você. Olha só como eu tiro a dúvida do pessoal, tá? Tem links oficiais com descontos, tem podcast, tudo o que você precisar. E mais uma vez, recomendando, temos agora o sistema de assinatura, apenas R$7,99 ao mês. Olha só, tá vendo aqui? Vídeos exclusivos, como maximizações de gerenciamento de pools, como reverter perda impermanente, tudo o que você precisar vai estar aqui pra você, tá bom? É isso, conhecimento enriquece, não é só o bolso, não. Então compartilha esse conteúdo e vamos que vamos. Um forte abraço pra vocês, valeu, valeu, e tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.